Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma noente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração sente O corpo responde, minha alma noente Sonda agora este coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo Espírito Santo pode-se achegar Alguém faz amor A sua morada em mim A sua morada em mim A sua morada em mim O meu coração é o teu lugar O meu coração é o teu lugar Faça morada em mim Vem fazer 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 morada em mim Obrigado por assistir